Bem, as últimas horas foram de medo e de dificuldade no deslocamento. Para quem vive na Zona Oeste e só queria, no dia de hoje, trabalhar. Vivian Casanova. O que já era difícil, ficou ainda mais complicado. A dificuldade para embarcar na estação Mato Alto, em Guaratiba, na Zona Oeste da cidade, deixou os passageiros preocupados. Foi muito complicado, foi muito difícil. Cheguei muito tarde em casa ontem e, realidade da Zona Oeste, geralmente eu demoro duas horas para chegar em casa. Ontem levei cinco horas. No começo do dia, a operação dos ônibus articulados no corredor trans-oeste do BRT tinha intervalos irregulares e o fluxo era intenso nas estações para quem seguia em direção à Barra da Tijuca. No início desta terça-feira, o clima ainda era de insegurança e incerteza sobre a ida ao trabalho. Mas por volta das oito horas da manhã, a Mob Rio, concessionária que administra o BRT, informou que o corredor trans-oeste operava normalmente. Mas a destruição causada por criminosos impediu o funcionamento de diversas estações. É o caso da estação Santa Veridiana, em Santa Cruz, que foi completamente devastada pelas chamas. Funcionários da Conlurbe removeram uma montanha de material retorcido. A estação terá que passar por uma reforma. Toda a parte elétrica foi danificada. Segundo funcionários da manutenção do BRT, a estação carbonizada também foi saqueada pela manhã. Fios de cobre foram levados por vândalos. Esse jovem, que mora na região, não conseguia ir para o trabalho. A situação só mudou quando surgiu uma van. Fica difícil, até porque não passa ônibus também. E os ônibus que passam é aqueles ônibus da passagem cara. E aí fica bem complicado mesmo para todos nós mesmo. Realmente é bem complicado. Os trabalhadores não têm nada a ver com isso aí, pô. E aí fica bastante complicado para a gente que trabalha. E não tem nada a ver com essa guerra aí. Na estação Cesarão 3, poucos embarques e desembarques. Marcos, que é motorista de ônibus, estava apreensivo. A gente sempre ficou um pouquinho preocupado, né? Devido à situação, mas confiante em Deus, primeiramente. E vão tocar o barco, né? A gente não deve ter medo. Temos que trabalhar, não tem jeito. Atender o povo como precisa, não é normal. Funcionários pintavam as grades da estação, que também foi vandalizada. Ao longo de toda a Avenida Cesário de Melo, o policiamento foi reforçado. Viaturas da Polícia Militar circulavam por toda a região. Aqui na estação Três Pontes do BRT, a gente nota que não tem movimentação nem de passageiros, nem mesmo de veículos. O policiamento permanece reforçado na região, inclusive com a presença de um blindado da Polícia Militar. O que chama a atenção é que, nesse momento, Santa Cruz parece uma cidade fantasma. Aila é nascida e criada aqui. Estava impressionada com a situação. Ela viveu momentos de pânico na segunda-feira. A gente não sabe de onde estava vindo o tiro. Aí pediu para liberar as crianças cedo. Na hora que acalmou, eu saí e começamos a correr. Porque começou a dar tiro, eu não sabia de onde era. A gente entrou na primeira escola que a gente viu. As crianças ficaram no corredor toda, no chão. Tinha crianças chorando, mães chegando correndo. O pessoal que estava passando na calçada, entramos dentro das escolas. Foi horrível, né? Hoje, vendo as ruas de Santa Cruz vazias, os sentimentos eram mistos de tristeza e incerteza.